o que eu vou te ensinar aqui hoje agora é muito melhor do que o chá de banana para perder barriga do que qualquer receita para emagrecer o que eu vou te ensinar aqui hoje é um protocolo com cinco coisas que você vai fazer essa semana para você que precisa de emagrecer e desinchar eu quero te fazer um desafio aqui que eu não quero que você faça uma semana e apenas desincha alguns quilinhos eu quero que nessa semana você realmente em cinco dias veja o seu corpo mudar eu desafio você a fazer o que eu vou te falar aqui e ver a sua barriga diminuir pelo menos quatro centímetros em ver o seu intestino funcionando muito mais levemente eu quero ver o o seu intestino funcionar eu quero que essa semana você faça xixi como você nunca fez na sua vida eu quero que nessa semana você que tem dor de cabeça quem tem dores de cabeça vejam essas dores de cabeça desaparecer mas assim desaparecer mesmo tá eu quero ver você então hoje eu vou te ensinar aqui aqui uma bebida tá que vai te ajudar a desinchar que vai te ajudar a emagrecer que vai te ajudar a acelerar o seu metabolismo porque porque ela melhora o açúcar no seu sangue tá essa bebida que eu vou te ensinar aqui ela é muito fácil de fazer ela é muito gostosa e você tem todos os ingredientes aí no seu seu armário eu não tenho dúvida disso é baratinho é fácil qualquer pessoa pode fazer e qualquer pessoa consegue fazer tá então nós vamos fazer ao seguinte aqui quem aceita o meu desafio dessa semana vai escrever aqui eu desafio você que aceita você tá falando que quer ver o seu intestino melhorar você quer ver a sua sua pele melhorar você quer ver o seu cabelo melhorar você quer ver sua digestão melhorar e você quer começar a emagrecer essa semana então se você quer isso você vai deixar nos comentários aqui quantos quilos você quer eliminar da sua vida quantos quilos você quer eliminar da sua vida e eu quero que você mentalize agora quantos quilos que você vai perder essa semana quero que você escreva quantos quilos que você precisa de perder quando você precisa eliminar da sua vida e eu quero que você só mentalize quantos quilos que você vai perder essa semana que eu vou começar a te ensinar aqui passo a passo do que você vai fazer tá essa live vai ser uma live rápida e vai ser aquela live assim para todo mundo entender para todo mundo já sair daqui e começando a fazer o que eu vou ensinar combinado com vocês aqui combinado todo mundo aceita então bora lá é para ficar nessa live aqui só quem quer chegar daqui cinco dias 5 7 dias pesar e vi diferença em tudo tá eu vou te ensinar aqui para quem não me conhece eu sou doutor renato silveira sou mestre em medicina naturalista pela universidade do atlântico na espanha sou também especialista em nutriendocrinologia sou farmacêutico desenvolvedor de suplementos desenvolvedor de fórmulas desenvolvedor de cosméticos que são sucesso no brasil e no mundo todo tá sou criador do método jejum termogênico sou criador da comunidade de de mais de 100 mil alunas que foram transformadas e hoje eu vou trazer para vocês aqui um por cento da comunidade dos protocolos que a gente faz lá porque a cada 15 dias lá a gente tem um protocolo que tem uma dor de gordura aqueles protocolos para limpar o seu intestino para limpar o seu fígado e lá tem pessoas que perderam 10 20 30 45 quilos 50 quilos e não é só perdeu o peso é perder o peso de estar acima do piso né pessoas com dores do corpo tudo então eu trago para vocês aqui tá um pouquinho disso para que vocês consigam ver essa melhora na saúde de vocês como a gente fala de melhora de saúde a gente está ajudando vidas então a única coisa que eu peço para vocês é compartilhe esse vídeo para que a gente ajude mais pessoas tá compartilhe esse vídeo nos grupos de whatsapp compartilhe esses e esses vídeos com seus amigos com as amigas com as inimigas com os inimigos mas compartilha porque esse conteúdo ele tem salvado milhares de vidas e vai salvar muito mais uma coisa eu quero te garantir tá eu vou te passar algo muito mais completo do que um simples protocolo aí do chá de de banana um simples protocolo é bem mais completo que eu vou te ensinar aqui hoje então corre lá pega caneta e papel agora para você não perder e não ficar me perguntando certo para você não perder nada e para você não ficar me perguntando bora lá então gente é o seguinte qual que é o primeiro lugar do corpo da gente que precisa de limpeza o primeiro lugar do corpo da gente que precisa de limpeza é o fígado tá se o seu fígado muito obrigado tá que deus abençoe a sua vida pelos pelo selo pelo carinho tá vamos imaginar o seguinte o primeiro lugar é o fígado porque o fígado ele é o faxineiro do meu corpo ele é quem faz a faxina do meu sistema fisiológico se eu não limpo fígado eu não tenho uma limpeza do meu sangue eu não tenho uma limpeza das toxinas por exemplo que atrapalha o meu sistema nervoso quando você tem neurotoxina você fica mais lenta sua memória fica ruim quando você tem neurotoxina se tem uma confusão mental somente não fica boa e quando você não tem um processo de limpeza do seu metabolismo seu corpo fica cheio dessas toxinas e você fica até meio que é assim ansiosa é como se um processo de ansiedade viesse em você toda semana então se você não limpa o seu fígado isso é impossível isso é impossível de acontecer então hoje eu quero te ensinar um suco aqui para a gente fazer para gente começar a melhorar a função do nosso filho tá então esse suco que eu vou te ensinar aqui esse suco que eu vou te ensinar aqui ele começa a fazer o que a retirar toxinas do seu fígado tá esse aqui ele começa a tirar toxinas do seu filho correto se eu quero um fígado mais limpo eu preciso de reduzir a sujeira dele qual que é uma das maiores sujeiras do teu fígado todo mundo escrevendo aqui açúcar quem tem gordura no fígado não quer dizer que come muita gordura aprenda isso que eu vou te ensinar aqui que é muito importante quem tem muita gordura no fígado quer dizer que essa pessoa tem uma glicação no sangue muito alta que que é glicação no sangue é um sangue mais grosso como que eu deixo meu sangue mais grosso quando eu como mais açúcar quando eu como mais carboidratos refinados estão toda pessoa com gordura no fígado toda pessoa com gordura no fígado essa pessoa tem uma alimentação rica em açúcar e se você não reduzir o açúcar teu fígado vai continuar sujo seus hepatócitos vão continuar devagar e o seu fígado vai continuar cheio de gordura o que causa gordura no fígado é açúcar açúcar todo mundo pode fazer o que eu vou ensinar hoje aqui todo mundo tá então o que que nós vamos fazer nesse protocolo aqui de sete dias protocolo que eu quero ver sua barriga murchar suas gorduras reduzirem primeira coisa todo mundo escrevendo aqui retirar açúcar durante sete dias o que que eu posso usar no lugar de açúcar vou colocar aqui a fé a melhor coisa que você usa o açúcar ele é uma droga que te vicia o açúcar ele é uma droga que faz você querer mais o tempo todo então quando você substitui o açúcar por qualquer coisa do paladar doce você vai viciar e você não vai conseguir parar de sentir vontade de comer açúcar todo mundo que fica mais de 21 dias sem comer açúcar acostuma e percebe que ele não faz falta na vida isso não significa que você não precisa é que você precisa deixar de comer para o resto da sua vida todos os dias mas ele tirando do seu dia a dia tua vida muda 90% com adoçante tem milhões de adoçantes adoçante não faz bem comprovadamente açúcar comprovadamente faz mal destrói tá suas células aumenta chance de câncer teu câncer ele precisa de açúcar para se multiplicar então toda vez que você come açúcar você está dando alimento para sua célula cancerígena então o que que nós vamos fazer sete dias você vai tirar açúcar se não compensar você volta se não compensar você volta combinado vai ser esse trato nosso para começar o dia para começar então nós vamos tirar açúcar durante sete dias se não valer a pena ficar sem açúcar sete dias volta doutor qual adoçante eu vamos vamos curar de vez isso sete dias sete dias você vai ficar sem sete dias eu te garanto eu te garanto que vai valer a pena certo então nós vamos tirar só açúcar segunda coisa que nós vamos tirar essa semana prometo ser a segunda coisa tá só isso tá farinha de trigo qualquer coisa que tenha glúten sete dias você vai ler nas embalagens tem glúten então você não vai comer farinha de trigo tem glúten tá farinha de trigo é integral tem glúten tudo que for assim farinha de trigo tem glúten tá tem glúten você vai fazer isso por sete dias você que não tá pronta não faça ainda faça faça do seu jeito doutor não quero tirar o açúcar 100% tira do seu jeito tá mas para o protocolo funcionar para você sentir um alívio no seu fígado um alívio no seu intestino tira 100% doutor quero comer um doce pega uma fruta tá qualquer fruta uma banana é aquela outra que é bem docinha a é tâmara pode comer qualquer fruta qualquer mas açúcar açúcar mascavo açúcar não sei o que nenhum açúcar por sete dias vamos fazer o teste doutor minha cabeça vai doer então vamos fazer o seguinte você vai comer um pouquinho de mel você que não aguentar tenha um mel mais um mel bom e pode usar o mel em baixíssima quantidade tá não você não aguentou sete dias e não compensar se volta volta a comer do seu jeito certo a primeira coisa não tirar açúcar e depois nós vamos tirar o glúten por sete dias só depois você volta tá sete dias você conhecer seu corpo e ver essa diferença na comunidade nossa o que a gente faz a gente tem um protocolo a cada 15 dias porque a cada 15 dias que ninguém consegue seguir uma dieta a vida a vida inteira do mesmo jeito então na nossa comunidade a gente tem lá o que aquela equipe de nutricionistas que elaboram junto comigo a gente elabora junto um protocolo aí tem um protocolo de limpeza de fígado protocolo de limpeza de intestino mas tudo para pessoa não passar fome então tem o chá da manhã tem um chá da tarde tem um chá da noite tem um shot tem um suco e tem todas as refeições divididas para vocês durante 15 dias ali bonitinho para você não errar passou 15 dias troca muda para você não enjoar e ficar fácil tá e ali você tem gosto de fazer porque a cada 15 dias tem tem a nossa equipe de nutricionistas e o doutor Renato Silveira montando um protocolo para você e eu não só falo não tá vai tudo escrito tá escrito para você passo a passo manhã tarde noite tá tudo bonitinho para você seguir então na comunidade a gente faz isso tá aqui eu passo para vocês conhecerem o básico da saúde então vamos lá aqui começando com o básico tirou açúcar tirou glúten só só terceira coisa você vai pegar uma garrafa de água tá uma garrafa de água de pelo menos dois litros dois litros tá que que você vai fazer você vai colocar essa garrafa duas vezes por dia você tem que beber essa garrafa duas vezes por dia no mínimo uma garrafa por dia que é pouco tá não vai te dar um resultado expressivo e o ideal é tomar duas garrafas dessa de dois litros no dia isso tudo você tomando devagarzinho mas a meta é tomar uma garrafa de manhã e uma garrafa até 2 litros de água bonitinho até agora açúcar glúten e beber água fechou durante sete dias se não compensar a volta agora eu vou te ensinar o suco você vai beber pela manhã certo é um suco para começar a limpar o seu intestino e o seu fígado na comunidade essa semana por exemplo a gente tá fazendo lá um shot muito importante que estimula as enzimas digestivas tá e junto com esse shot tem um protocolo de chá para ativar a enzima quem não faz uma boa digestão não tem um intestino saudável quem não tem o intestino saudável não tem o fígado saudável tá por isso que lá na comunidade é muito importante ter esse protocolo vamos lá que que jeito que você vai fazer esse suco primeira coisa a gente vai precisar de uma cenoura a cenoura ela tem fibras que limpam o seu intestino e a cenoura tem fibras que limpam o seu intestino certo a cenoura ela tem uma fibra que te dá saciedade a cenoura rica em beta caroteno que é um derivado da vitamina a que é um antioxidante poderosíssimo que combate os radicais livres no seu intestino e no seu fígado segunda coisa que você vai colocar nesse suco uma maçã a maçã ela é rica em pectina a pectina reduz o açúcar no seu sangue você reduzindo o açúcar no seu sangue se reduz glicação reduzindo glicação se reduz insulina reduzindo insulina se reduz inflamação quem fizer essa dieta aqui que limpa o sangue vai melhorar os níveis de informação os níveis de açúcar no sangue você vai colocar uma cenoura completa você vai colocar uma maçã completa você só vai tirar dela o caroço não bata o caroço da maçã no liquidificador nunca certo você vai colocar metade de um limão espremido e você vai colocar um litro de água só isso uma maçã sem os caros sem aqueles é carocinhos uma cenoura inteirinha é certo vamos ver se estão prestando atenção aqui e o que mais o limão espremido meio limão espremido para um litro de água detalhe não coem não coem não coem esse suco tá não foi porque eu preciso que você gira essa fibra certo você vai bater tudo você vai tomar logo pela manhã em jejum tá logo pela manhã você vai beber isso em jejum para que absorver os nutrientes da maçã absorver os nutrientes da cenoura e receber o que a gente os benefícios do limão você vai fazer isso tudo pela manhã em jejum com quanto tempo de jejum para você não sentir depois compulsão por doce compulsão por açúcar como que você vai fazer fazer esse jejum ixi cadê os compartilhamentos cadê os likes dessa live cadê cadê o povo inscrevendo no canal eu quero ver eu quero ver aqui o povo inscrevendo no canal eu quero ver os likes eu quero ver todo mundo aqui ajudando quantas vidas esse protocolo que eu tô passando aqui eu tô no final já pode ajudar gente com gente com diabetes gente com gordura no fígado gente com fibromialgia gente que precisa de emagrecer ninguém pagou nada para receber esse protocolo aqui nem precisa de pagar tá mas uma coisa eu peço para você compartilhe esse vídeo por favor tá compartilha esse vídeo com quem precisa e olha eu tô aqui todos os dias porque eu realmente amo fazer isso devido ao nosso crescimento nós somos hoje quase 9 milhões de seguidores em todas as redes sociais o canal que mais cresce o que mais cresce no Brasil nós temos pessoas que não gostam do sucesso e tem pessoas que mentem falando que comprou algum produto meu alguma coisa que eu vou ver lá não comprou nada ou compra porque também vem de outros suplementos e aí quer nos prejudicar quer levantar alguma coisa contra tem muita gente ruim sabe e todo dia a gente tem que enfrentar algum desafio mas eu doutor Renato Silveira todos os dias acordo bem cedo pela manhã preparo algo para trazer para vocês aqui de graça todos os dias para ajudar milhares de pessoas porque eu não faço isso por dinheiro isso aqui é a minha missão de vida graças a Deus eu sou uma pessoa muito abençoada em tudo que eu faço tá e eu venho todos os dias aqui do a meu tempo do a minha vida para ensinar pessoas sobre assim essa saúde então deixa eu te falar uma coisa eu não estou te vendendo nada como sempre eu falo isso aqui compra quem quer compra quem sente que tem que comprar mas pelo amor de Deus tudo que eu te oferecer aqui se você não quer se você tem dúvida se você não sabe esperar o produto é chegar se você não tem um pouquinho de paciência não compra pelo amor de Deus não compra pelo amor de Deus tá porque eu não quero problema eu não quero eu não quero que você compra pelo amor de Deus tá é tudo que eu venho tudo que eu ofereço aqui é para quem realmente quer mudar de vida é para quem realmente gosta é para que é para quem realmente quer eu não preciso que você compra para você me ajudar para você não tá por favor não faça isso tá não doutor porque que o senhor tá falando isso aí que tem cada comentário sabe às vezes nos vídeos que a gente posta lá de pessoas querendo fazer mal a gente prejudicar e energia ruim pessoa mal amada para caramba sabe então assim tem muita maldade saudade nesse mundo e tem hora que dá vontade de parar eu vou parar com isso aqui aí eu falo não eu tô ajudando milhares de pessoas eu tô ajudando milhares de vidas aí eu leio aquele tanto de depoimento ontem uma pessoa chegou na postagem minha lá e fez uma feiura forte mesmo assim só que eu fiquei muito feliz que chegou um tanto de gente lá assim falando é mentira doutor Renato é uma benção doutor Renato nos ajuda doutor Renato fez isso doutor Renato ajudou aí eu fiquei até que feliz e falei não eu não posso parar eu tenho que prosseguir porque eu tô ajudando milhares de vidas então eu quero te pedir uma coisa compartilhe esse vídeo tá compartilhe esse vídeo com quem precisa compartilhe esse vídeo com quem precisa que o nosso propósito é realmente aqui ajudar milhares de vidas combinado bom então bora lá já compartilhou já deu o seu like aqui então tá então como você vai fazer esse jejum você vai fazer um jejum de pelo menos 12 horas como que é o jejum de 12 horas você fez uma refeição no dia você vai contar 12 horas sem comer nada durante a noite que você dorme tá contando normalmente tá bom então o que que você vai fazer você fez a sua última refeição certo última refeição do dia você encerrou fez as 7 horas horas da noite por exemplo no outro dia 7 horas da manhã completou-se 12 horas 12 horas de jejum certo é isso eu preciso que você faça 12 horas qual que é a melhor maneira de tomar esse suco aqui você vai tomar esse suco com 12 horas de jejum completou 12 horas toma um litro de suco devagarzinho vai tomar de uma outra vez não vai tomando devagarzinho depois que você tomar o suco que vai te dar saciedade se você conseguir ficar mais assim uma hora duas horas de jejum melhor ainda melhor ainda tá ele vai te dar saciedade vai assim absorver e você vai fazer muito xixi vai fazer muito xixi no jejum pode beber o quantidade de água que você quiser chá é pode beber o que você quiser de chá de água e de café tá mas não vai beber café à noite né sem açúcar tá colocou açúcar se estragou o jejum você colocou açúcar você anulou o seu jejum você vai pegar todos os benefícios que o seu corpo tá fazendo todos aqueles mecanismos positivos bioquímicos e você vai anular para o seu corpo para tudo e limpar o lixo que você colocou então qual que é o melhor tipo de alimento no jejum quando você bebe água no jejum você ativa um processo de limpeza o mecanismo de faxina do seu corpo então a receita de hoje é açúcar vamos tirar sete dias só a doutor vamos tirar sete dias aí eu não aguento então pega um pouquinho de mel e usa adoçante não presta não mexe com isso tá não mexe com isso a mas falaram que um é saudável que o outro é saudável não sei falta estudo ainda todos os estudos ainda não são conclusivos então não usa agora o açúcar é conclusivo que é um lixo que é um veneno então tira sete dias segunda coisa não tirar farinha de trigo vamos tirar o glúten sete dias a falar que eu não posso tirar o glúten você não pode é comer porcaria tira sete dias se não for bom você come todo o tempo do mundo novamente tá terceira coisa o suco com a cenoura com a maçã com o limão e com as 12 horas de jejum tá quarto a garrafinha de dois litros duas garrafinhas por dia de dois litros tentar tomar quatro litros de água por dia quinto é o jejum de 12 horas é isso e nada mais como que faz o suco bate no liquidificador pela manhã você vai tomar o suco depois de 12 horas de jejum tá você que não anotou a receita continua aqui que eu vou te dar uma dica tá eu vou tirar algumas dúvidas tem muita gente aqui me perguntando da comunidade que eu falei que a cada 15 dias a gente tem o protocolo como que funciona essa comunidade durante muitos anos eu percebia que as pessoas precisavam do que precisavam de um personal eu percebia que as pessoas precisavam de fazer atividade física né mas nem todo mundo tinha o que recurso financeiro e isso me deixava muito chateado porque eu via que para ter saúde você tem que fazer atividade física você tem que se alimentar bem né então assim você precisa de que de um personal você precisa de um nutricionista para fazer uma dieta específica que é muito importante o nutricionista ver o que você gosta e fazer ali aquela mudança de alimentação para você não se adaptar certo então eu vi que ó você precisa de um nutricionista você precisa de um personal eu vi que as pessoas precisavam de fazer fisioterapia que com o passar dos anos pessoas vão sentir dor dor na sola dos pés dor nas costas dor nos ombros dor na lombar dor no corpo começa a perder a mobilidade aí eu não agacho mais o agacho meu joelho dói começa a sentir dores no corpo eu comecei a perceber que as pessoas então precisava de um pilates e eu falava vai fazer um pilates eu não tenho dinheiro eu percebi que as pessoas precisavam de profissionais da saúde para ajudá-las e chegando um tempo quando eu fazer o processo de atendimento né de consultoria eu não tinha tempo mais eu não tinha tempo então meu tempo era caro que eu não tinha tempo era consulta para o ano inteiro já sem agenda ea minha consulta já estava em dois mil reais e eu tenho muitos cursos muitas especializações e realmente a gente a gente conseguir assim resolver as coisas com protocolos naturais né muitas coisas complicadas né e eu falei gente eu não posso atender cinco pessoas em um dia sete pessoas em um dia eu tenho mais gente precisando de mim aí foi onde eu comecei a vir aqui fazer vídeos e tal e virou isso né nove milhões de pessoas graças a deus eu vi que o meu chamado era exatamente esse então eu fiz uma comunidade e nessa comunidade a gente cobrava em torno de 800 de mil né para as pessoas ter acesso a isso tudo a ter acesso a nutricionista ter acesso à fisioterapia ter acesso a personal ter acesso assim a mim né então a gente criou um grupo e nessa comunidade fluia lindo e aí eu vi a pessoa sendo transformadas eu vi a pessoa perdendo 20 30 40 50 eu vi a gente perdendo que tinha dor no corpo depois não tinha mais eu vi gente com o intestino funcionando eu vi a gente que tinha insônia tomar remédio controlado não precisava mais eu comecei a ficar impressionado com os resultados e muito feliz que eu falei pronto agora a maioria das pessoas aí pagando 200 reais até o mês né cento e pouco vai ter acesso a isso aí eu mudei e fiz lá muita gente começou a vir ser transformada mas mesmo assim ainda começou a ficar muita gente fora falar assim olha doutor eu não tenho cem reais eu não tenho cento e cinquenta eu não tenho 200 eu falei meu deus as pessoas precisam de ajuda foi então que eu peguei a comunidade do jejum termogênico eu peguei todos os cursos que eu vendia todos os protocolos que eu vendia por 1500 por 800 por 600 por 2000 peguei todos os protocolos coloquei dentro dessa comunidade coloquei personal duas vezes por semana coloquei fisioterapia duas vezes por semana coloquei coach todo sábado mentoria para que as minhas alunas tenham uma mentalidade transformada tenham uma mentalidade forte tenham uma mentalidade diferente da que elas chegam elas chegam lá frustradas triste chateada com um nível de autoestima lá embaixo todo mundo abusou delas a vida inteira abusou só pede pede ela só doou 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 fez por todo mundo menos por ela mesma então falei tem que ter coach elas têm que entender mais de mentalidade tem que transformar isso tem que ter meta tem que mudar tem que ter resultado comecei a fazer por isso e o que que eu fiz eu fiz essa comunidade acessível para você que não tem condições eu quero te dar dois recados aqui primeiro que eu não preciso de te vender nada segundo se você tem dinheiro não entra na comunidade a comunidade não é para você você tem dinheiro para pagar um nutricionista tem dinheiro para pagar um personal tem dinheiro para pagar um fisioterapeuta conselho que eu te dou cria vergonha na sua cara assiste meus vídeos aqui e procura ajuda doutor mas 1.500 por mês é muito caro 2.000 se você tem dinheiro não é caro é viver menos cara é viver com dor cara é viver do jeito que você está vivendo hoje tá isso é caro se você perdeu um ano de vida dois anos quatro anos que você custo é caro e não tem volta isso custa muito caro isso e isso é caríssimo então paga 1.500 2.000 se tem condições financeiras cria vergonha na sua cara e comece a transformar sua vida por favor e para você que não tem dinheiro e que quer é para você que deseja é para você que quer de verdade para você que sente aí no seu coração seguinte não eu quero mudar eu quero ter um grupo com nutricionista eu quero estar perto do doutor renato silveira eu quero ser aluna do doutor renato silveira eu quero receber uma dieta pelos nutricionistas do doutor renato silveira o protocolo tudo certinho café da manhã almoço jantar eu quero seguir o que o doutor renato silveira está falando a risca eu quero seguir os protocolos quero aprender os chás quero ter tudo organizado para fazer eu quero fazer é eu quero fazer atividade física quero ter o personal eu quero ter fisioterapia sim eu quero cuidar de mim eu quero ter coisa chega eu quero cuidar de mim eu quero você que quer eu fiz para você sei que acha caro sei que não é para você que eu fiz eu montei uma plataforma tem uma despesa altíssima com todos os profissionais com a plataforma com suporte com tudo tá e eu tô fazendo r$29 por mês não tô te vendendo você que acha que eu tô te vendendo não precisa comprar eu não tô te vendendo eu tô te dando eu tô dando a oportunidade para quem não tem condições e precisa cuidar da saúde então eu criei isso aqui realmente para te ajudar porque eu via todos os dias eu lia ali no meu direct eu via as mensagens aqui pessoas precisando disso então se você acha que eu quero ganhar seu dinheiro eu quero vender para você pelo amor de deus minha filha meu filho não entra não entra não compra fórmula minha não compra nada meu por favor graças a deus um cara de sucesso um cara assim abençoar tudo que eu ponho a minha mão prospera vai para frente eu vim de baixo vim de bombom na rua para poder pagar a minha faculdade meus estudos então eu sei de onde eu vim eu sei onde eu cheguei e graças a deus eu tenho muito sucesso no que eu faço eu desenvolvo forma para o brasil o mundo todo tá então vinte e nove reais seu cem reais não vai fazer diferença nenhuma na minha vida mas na sua vai na sua vai que você precisa você pagar vinte e nove reais você que quer tá você que não quer brigado fica com deus e deus te abençoe mas você que quer vinte e nove por mês na sua vida vai fazer diferença a vai você eliminar essas dores no seu corpo você vê seu cabelo crescer sua pele fica bonita sua barriga sumir seu estômago parar de doer seu intestino funcionar você começar a ver isso isso vai fazer diferença na sua vida como nada faria não tem nada para fazer mais diferença na sua vida do que isso pra mim não pra mim não faz nada então você não precisa me explicar eu gostaria mas não posso é tal não entra se você tem dúvidas para que deixa eu te falar coisa se você entrar é vinte e nove reais por mês só se você entrar vou ficar muito feliz a gente do a vida da gente pra te ajudar pra te dar isso tudo você vai ter personal no celular na sua frente você vai assistir online tá online ah não posso ver online vai ficar salvo fisioterapia online nada filmado grava é ao vivo interação com você coach ao vivo tá e aí você vai ter isso tudo na palma do seu celular vai precisar não ter desculpa mas sair de casa é longe já moro longe não você vai ver ao vivo aí na sua casa tá mas deixa eu te falar uma coisa não entra se você tem dúvida sabe por quê porque você tem sete dias você cancelar de graça só que você vai me dar trabalho eu não tô te cobrando se eu te cobrasse duzentos reais por mês era barato mas eu tinha como eu contratar mais gente para te dar o suporte para você sair para fazer que é difícil sabe tem que fazer assim e o reembolso inteiro é complicado é um monte de gente a plataforma demora você toma o lugar de outro tão de verdade eu não tô aqui para ganhar de dinheiro então não entra não entra na comunidade você que tem dúvidas por favor não entra você quer eu não quero mais não então não se você é dessas pessoas não entra não entra eu não tô te convidando ai doutor o senhor é grosso não é que dá trabalho eu quero ajudar quem quer você que quer pode entrar que eu pego na sua mão largo nunca mais abraço beijo carrego nas minhas costas que você precisar da agenda minha equipe nós vamos te ajudar não vamos dar um jeito de mudar sua vida você que quer barraqueira você quer barraqueira você que gosta de problema de encher o saco não entra por favor não entra não entra por favor por faltou tô te pedindo em nome de jesus barraqueira confusão gosta de pedir dinheiro de volta não entrar eu não tô pedindo centrar eu não tô te vendendo é claro isso eu não nossa doutor por que você fala isso eu peço perdão para quem não precisa de ouvir isso tá porque tem gente que é tem gente que é barraqueira tem gente que é ruim e tem gente que é do mal tem gente que é prejudicar a gente gente que não tá bem com a gente mesmo e quer destruir os outros tá eu tô aqui para doar eu tô doando a doutor faz de graça 29 reais por mês para ter personal fisioterapia coach você tá falando com os melhores profissionais de saúde do brasil 29 reais por mês está me pedindo de graça não tem como prosperar sua vida se você falar umas coisas dessa que isso aqui tá mais do que de graça eu tô falando que não entra não compra tá não entra e não comprou porque eu tô selecionando eu quero quem realmente quer eu quero quem realmente eu tô a doutor para de falar isso eu quero entrar logo você pode entrar que essa comunidade é sua eu sou seu irmão sou seu pai sou seu amigo sou seu coach eu vou te ajudar ali dentro essa comunidade é para você eu quero pegar na sua mão assim ó nós todos ó e nós não vamos largar mas você barraqueira gente chata gente que fique logo gente que há pela gente que vai nos comentários aí mente conta mentira só para denegrir mais da gente pelo amor de deus não entre para de me seguir não me segue tá porque a energia só é muito ruim a minha a minha aqui é de doar é de abençoar e de fazer é de ajudar e quem tá entrando na comunidade tem a mesma pessoa chegar aos alunos que ajudar que auxiliar que ensinar que é compartilhar é isso que a gente faz tá então pra quem quer entrar na minha comunidade o site é só da deus www.h9 ciclo.com.br www.h9 ciclo.com.br site tá aqui obrigado vasconcelos tá pelo ser www.h9 ciclo.com.br o site é esse aqui certo se você se você não quiser entrar por favor não entra. Por favor, não entra, tá? É pra quem quer entrar. www.h9ciclo.com.br E você que fizer isso, eu vou te bloquear, tá? É que eu tô cansado de gente assim. Qualquer comentário desse tipo, você vai ser bloqueado, você vai perder acesso de graça que você tem aqui, a receita, a dicas, etc. Eu faço questão de bloquear. Só ontem eu bloqueio uns 10, tá? Que depois não vai conseguir mais ver as receitas e as dicas. Agora, você que valoriza, você que compartilha. Não é você que compra, não, tá? É você que tá aqui junto comigo, você que compartilha, você que apoia, você que comenta, você que participa. Beijo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, tá? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Então, você que quer entrar, o site é www.h9ciclo.com.br Vai ficar fixado nos comentários, vai ficar fixado aqui na descrição, tá? www.h9ciclo.com.br Você vai ter protocolos quinzenais, tudo isso que eu ensino aqui, de dieta, tudo, você vai ter tudo isso por escrito, tá? Os nossos nutricionistas escrevem bonitinho pra você. Manhã, tarde, noite, chá, shot, quantidade, tudo pronto pra você seguir sem detalhe nenhum. Quanto seria uma consulta, né? Uma consulta aí seria mais de 700 reais fácil, né? Uma com um profissional, com um. Agora você vai ter tudo o mês inteirinho, tudo por 29 e pouquinho por mês. Tudo por 29 e pouquinho por mês. Mas é pra quem quer, tá? Só pra quem quer. Se você não quer, não entra, por favor. Você é bem-vinda, pode ficar aqui, tá? Mas se você tem dúvida, é porque não é a hora de você entrar. É só pra entrar quem fala eu preciso de apoio. Eu preciso de cuidar de mim. É isso. Inclusive eu recebi um depoimento que eu fiquei muito feliz. Sempre falo assim, né? E aí chegou uma aluna lá e ela falou doutor, eu fiquei dois meses lá na sua comunidade e não fiz nada. Vou te confessar a verdade, eu não fiz nada. Eu ficava assim enrolando. E aí eu falei, ah, eu vou cancelar. Ela falou, não, já passou os sete dias, eu não posso mais. Aí o doutor Renato falou um monte de vez, né? Não entra, não entra. Porque ela falou, eu comecei a pensar. Falei, ah, o doutor Renato vende, a gente quer comprar, né? Aí depois eu falei, nossa, não, o doutor Renato falou um monte de vez, não compra, né? E eu comprei. Ela falou, ah, mas eu não consegui fazer. Aí eu falei, gente, por que eu tô dando essa desculpa? Eu tô tendo isso tudo por 29. Se eu pagar o ano inteiro, que é 360 reais, não dá um mês da despesa que eu teria. Aí ela falou, vou criar vergonha na minha cara e vou começar a fazer. Ela criou vergonha na cara, começou a fazer. Em um mês ela perdeu 8 quilos, 8 quilos. Participa de todas as aulas, participa de todas as sessões de coaching, participa de tudo. Começou a indicar pra família dela inteira, pras amigas dela inteirinha e falou pra gente, doutor, muito obrigado pelo senhor falar desse jeito. O senhor não vende, o senhor não força, o senhor deixa a gente realmente decidir. Pra mim isso foi muito importante. Foi muito importante porque quase que eu ponho a culpa de novo em outras pessoas. Quase que eu ponho a culpa de novo em tudo, menos na verdadeira culpada que era eu. Doutor, quando eu falei, gente, é 29 reais por mês. Eu tenho personal, eu tenho fisioterapia, eu tenho nutricionista, eu tenho coach e eu não tô fazendo, não existe pessoa mais sem vergonha do que eu. Ela falou isso. E aí ela começou a mudar de verdade. Então, eu te dou essa dica, eu te dou essa ajuda, é pra te ajudar que isso tá aberto e tá funcionando. Tá certo? Beijo no seu coração, fique com Deus. Mais uma vez, você que me perguntou como o site tá fixado aqui, www.h9ciclo.com.br. Você que tem dúvidas, fique tranquila, não entre ainda, tá? Entra no dia que você sentir paz, um dia que você se sentir bem, certo? Sem problema algum. Quem precisa de falar com o nosso suporte, nesse site, você vai ver um símbolo do WhatsApp. É só você clicar no botãozinho do WhatsApp, tá? Que você vai entrar e falar diretamente com a nossa equipe. Beijo no seu coração, Deus te abençoe, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.